Música Fala galera aqui é o BenX Extremo e Pernado Isso é uma boa mentira Com mais um Fala galera que ela Outra coisa é E é isso E o Oi gente a Dona Florinda Muito gay Hoje é um mod um pouco mais Morro Faça Seis comentários falando assim Verana Eu só não comi visita Ui Esse mod é pra Me fuder muito Eu vou ensinar vocês a Plantar batata E ela só tem Ninguém Beleza? Eu queria pedir pra vocês Destruir o Mega Man Porque eu quero ir pronto Depois da pistola Formidável AAAAAAAA Que significa PERIGO É mais ou menos Depois a gente tem aqui PURE DE BATATAS BEM FOFINHO Fala que esse Caralho Então fica esperto aí Depois a gente tem essa Merda Acaba Porcaria Eu vou com maior Se você bater nos outros Eu não sei explicar Boa 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 Boa